A CIDADE NO BRASIL Agora, Arken, existem gemas naquela montanha que eu também desejo. Estou ouvindo. Deixarei vocês irem, se vocês devolverem o que é meu. Eu não confiaria que Tran Duhil, o grande rei, honrasse sua palavra, nem que o fim dos dias fosse iminente. Eu alertei seu avô, mas ele não me ouviu. Fique aqui se desejar, minha potreça. Cem anos é um piscar de olhos na vida de um elfo. Eu sou paciente. Eu posso esperar. A Vigília Noturna já deveria ter voltado, não? De fato. É óbvio que não podemos ficar de guarda por muito tempo. Então vaza, deixa eu entrar. Sinto que vou sucumbir ao sono assim que a noite cair. Fique firme. Não podemos nos distrair do nosso... Tá, vamos ver o que tem aqui pra falar. Sim. Vai ficar de noite, entendi. Olha que legal, velho. Legal mesmo, gostei. Provavelmente de noite deve ter outras coisas pra gente fazer. Legal que eles não comeram a linguiça que eles estavam assando, né? Eles só assaram. Vamos lá, então. Entramos. Agora a gente já vai salvar os anões. Na verdade, o Bilbo salva sozinho nessa parte, né? É que o jogo precisa ser jogado no multiplayer, né? Por isso que salvou dois. Poxa, tá longe ainda. Posso ver que já conhece o combate. Sabe que se usar um par de luvas de bandido de metril, o tesouro derrubado pelos seus inimigos dobrará? Eu adoraria ter um par. Posso oferecer algo para te ajudar a localizar minikits se você forjar um desses pra mim. Pode deixar. Tô fazendo já. Ok. Ok. Eu peguei uns e perdi outros. Entendi. Por que eu tô pegando essas coisas? Me expliquem. Alguém consegue me explicar o que porcaria que eu tô fazendo? Vamos logo, pô. A missão já era. Ir em direção aos salões dos elfos é muito a escato. Mas Bilbo não tem opção. Ele deveria usar sua coragem recém-descoberta para resgatar seus companheiros. De Tranduil e dos elfos. Vamos lá, então. Tem um orgue ali, velho. Uma aranha. Entendi. Tá certinho. Nunca vamos chegar na montanha, não é? Bilbo! Presos aqui vocês não vão. Tem quartos por perto. Essa parte é muito legal no filme também, galera. Não acredito, estamos na terra. Sei o que estou fazendo. Todos entrem nos barris rápido. Faça o que me diz. Caraca, velho. Não tem tempo, né? Espero eu que não. Tá. O que faremos agora? Boa, garoto. Ok. Ah, tá faltando. Ah, entendi. Calma aí, galera. Vamos ser construir alguma coisa aqui. O que que precisa? Tábua tem. Tem e tem. Fácil. Fácil demais. Beleza. Espero que seja essa. Boa, garoto. Construtor mestre. Entendi, boa. Vamos pegar algumas coisas primeiro aqui, né? Por que não? Caraca, velho. Destruímos tudo praticamente aqui. Preciso do fogo. Calma. Animal. Aê, garoto. Beleza. Foi mais um. Diz que não tem mais nada pra destruir. Beleza. Acho que não tem mais nada pra destruir, né? Então, vamos lá. Beleza. Foi todo mundo. E aí? Ele não é a respiração. Ele quer a inspiração? Hehehe. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem aquela parte legal. Polo e nano. Não, 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 não. Nada fecha o portão. Pra quê? Então, tá, né? Então, tá, né? Vamos pegar os itens, porque os itens são importantes, velho. Não é por nada, não. Vamos salvar. Vamos ver se não mexe a paciência, não, Elf. Ou é o Orc. Elfo não, é o Orc, né? Todo bom humor, não. Beleza. Por enquanto, tá, né? Por enquanto, tá de boa. Por enquanto, tá de boa. Não, 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 não! Toma! 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 Beleza, que já era pessoal? Só me falam que precisa... Ah, precisa matar esses caras agora, entendi. Tá, aqui já era. Ah não, tem mais um ainda. Beleza, agora já era. O que mais? Eeeeeeita! Falou, mané! Tá, beleza Pra onde a gente vai? Boa, garoto Tá, destruiu quem? Eu? Que sacanagem foi essa? Ok Ah tá, ali eu preciso do Gandalf Tá de boa Tá, já consegui... Ah, aqui Agora foi, boa, garoto Caraca, velho Calma aí, gente, calma aí, você tava querendo ajudar, velho Ok Ok Essa parte do filme é muita ação, cara, muita ação mesmo Ah, tá, 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 tá Caraca, velho! Achei que eu tava com ele. Falou, mané! Foi! Boa! Falou! Falou! Falou, mané! Conseguimos! Beleza! Entendi essa patifaria aí. Beleza, galera. Voltei aqui. O jogo deu uma crachada nervosa nessa parte. Vamos ver o que vai acontecer agora. É, ele tinha crachado essa parte nervosa da mente. E agora parece que voltou ao normal. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver o que vai acontecer agora. Para O maldito fugiu, velho É nóis Não sei se eu vou precisar desses itens aqui, velho, mas a gente tá pegando ele pra caramba Bom, primeiro negócio que a gente pegou, ok Vamos ver se eu não deixei nada pra trás agora Não, nada, nada, nada Eu acho que o elfo vai jogar aqui agora Ah, maldito Não sei se era bem ter feito isso não, viu, velho Mas beleza Não sei se eu não Eu sinceramente tô pensando mais em passar, viu, galera Eu não tô nem vendo Falta só Só cinco Só mais um Já era Boa, garoto Faz ideia, mano A veneno em seu sangue Ele perecerá em breve Tauriel Essa luta não é nossa Essa é a nossa luta Quando deixamos o mal se tornar mais forte do que nós Tome, Lee Eita aí, galera Passamos mais uma fase aí do game Escapou, desmarrou umas morras do rei E o jogo tinha dado aquela crachada Bem de leve Bem de leve Aquela crachada Enormemente E agora a gente conseguiu concluir De boa Menos mal Acho que o jogo salvou, né Nesse ponto aqui ele salvou Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like aí Se vocês adoraram Favoritem o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Que assim vocês ajudam demais Demais, demais Na divulgação do vídeo E do canal, pessoal Eu vou ficando por aqui Então fico Um meu abraço E um até mais Fui, pessoal Tchau 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 Tchau